No filme Jonah Hex, Caçador de Recompensas, o herói saca uma combinação de pistola e besta que acende e atira múltiplas bananas de dinamite. Mas, como no cinema, a arma é eficiente contra alvos de 3 a 9 metros de distância, e o atirador sobrevive à explosão das dinamites? Com a dinamite guardada cuidadosamente na carroça e o mecanismo remoto pronto para atirar, a equipe vai para as montanhas. O que você acha que esses mal encarados querem? Eu não sei, mas não estou gostando. A gente está na cidade de Água Dulce, na Califórnia, e montou esse belo cenário do Velho Oeste para testar um mito de filme, em que o herói usa uma pistola de dinamite feita com uma besta para acender e disparar bananas de dinamite a praticamente queimar roupa. E ele sobrevive para poder contar a história. Você não sabe com quem está lidando. Pode crer. A dinamite é um explosivo de nitroglicerina e antigamente era muito instável. Hoje em dia, graças aos aditivos modernos, ela é mais estável, mas continua muito, muito volátil. Você não pode ir no mercado e comprar uma dinamite. É por isso que o especialista em explosivos Jesse está aqui, mexendo nas bananas. Enquanto Jesse prepara as dinamites e os bombeiros preparam a área, Brian e John posicionam os coletores de dados. Três metros. Isso é um disco de pressão e está calibrado para estourar com exatamente dez libras. Lembra quando a gente testou o U-Black? A gente descobriu que uma onda de choque de dez libras é o limite para a gente sobreviver. Então a gente vai colocar um disco de pressão em cada um dos alvos. Seis metros. Nove metros. E um do lado da besta, representando o atirador. Pronto. Se esse disco estourar quando a dinamite explodir, bom, o atirador vai sofrer lesões do pulmão e... Isso não vai ser bom para o mito. É. O mito possui dois componentes. Uma pistola de dinamite é eficiente contra alvos de três a nove metros de distância. E o atirador sobrevive à explosão? Meu Deus do céu, eu estou ficando bem nervoso. Esses testes me deixam bem apreensivo, cara. Corta, pronta. Vamos acender? Manda ver. Tudo pronto? Eu vou contar, hein? Vai em frente. Legal. Atenção. Teste final com a pistola de dinamite. Em três. Com três bananas, hein? De dinamite de verdade. Em três. Dois. Um. Ih, o que aconteceu? Acendeu. Agora foi. Prepara para atirar, hein? Pronto para atirar. Acendeu. Ah, meu Deus. Vai explodir. Vai explodir. Vai explodir. Detonou. Legal. Virando. Ah, eu vou a seis metros de distância. Está se mexendo. Acionando a ignição. Acendeu. Tem alguma coisa queimando. Ah, não. Meu Deus, acendeu de baixo. Uh, eu acho que... Esse é o problema de uma besta que carrega três bananas de dinamite. Uh, isso é volátil demais. É, é... Pessoal, o mocinho explodiu. Depois de tanto trabalho, nós pusemos dinamite de verdade e nos protegemos no abrigo. Três, dois, um. A primeira banana acendeu, disparou e... Um. Foi perfeito. E nessa hora eu achei que a nossa pistola de dinamite funcionava muito bem. Mas no segundo tiro... C-c-c-c-c-c... Não acendeu nada. C-c-c-c-c-c-c. Agora sim, está saindo fumaça. Ih, espera um pouco. Começou a sair mais fumaça do carregador e o Brian gritou, é, acho que... Um. E aí, tudo o que a gente fez na oficina... Olha, tem um pedaço lá e outro ali. Nossa, dias e dias de trabalho voaram pelos ares. Meu Deus do céu! Estourou, olha, parece coisa de desenho animado. Quando você atira com uma pistola de dinamite, sempre tem a chance de dar errado. Só que numa pistola comum, arma só trava. E numa besta de dinamite, qualquer problema... Mata instantaneamente? É. Todos os discos de pressão estouraram. Bum! Morreu. Os bandidos pagaram os pecados. Explodiu os braços e as pernas dele. Mas se você olhar bem aqui... Bom, não sobrou muita coisa do mocinho. Isso é ruim, prometo. Muito ruim. Nós não sabemos se o atirador sobreviveria a 3 metros de distância. O que é o atirador sobreviveria a 3 metros de distância? O que é o atirador sobreviveria a 3 metros de distância?